Vamos encerrar gloriosamente, porque nós temos aí a conferência da professora Eliana Silveira, sobre Socie, temos aí, depois a gente vai ter um intervalinho, não é um intervalo, é só para a apresentação teatral, para Carla Calazans terminar de montar aqui o cenário, e todo mundo aí também já tem aí os folders a respeito da apresentação, e depois a gente tem a premiação do concurso literário, certo? Então, creio que a nossa noite vai ser muito boa, não é? E já tinha até falado por e-mail com a professora Eliane, que a gente sabe que ela vai nos glorificar com a palestra dela hoje. Então, seja bem-vinda, em nome da Universidade Católica, do curso de Letras, e eu vou chamar a professora Carol para fazer as apresentações e coordenar a mesa, não, coordenar a própria palestra. Boa noite a todos, todas. Bom, a nossa conferencista da noite é a professora doutora Eliane Mara Silveira, como a professora Lívia já nos apresentou. Ela possui doutorado em Linguística pela Unicamp, pós-doutorado pela Universidade de Sorbonne, atualmente é professora associada na Universidade Federal de Uberlândia, atuando tanto na graduação como na pós-graduação do Instituto de Letras e Linguística. Realiza a pesquisa sobre a produção teórica de Ferdinand de Sossi, é líder do grupo de pesquisa Ferdinand de Sossi pelo CNPq, e do GT da UMPOL Estudos Sossirianos. Agradecemos desde já a presença da professora no nosso encontro, e com muito prazer a recebemos nesta noite, professora. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite feito pela Universidade Católica de Brasília, pelo curso de letras. Agradeço a recepção calorosa dos professores que me receberam aqui, e que fizeram um trâmite muito gentil de todos os procedimentos, até que eu pudesse estar aqui. E também agradeço muito a disponibilidade de ter um lugar de interlocução a respeito do tema que eu mais gosto, que é Ferdinand de Sossi. Então eu trago para vocês hoje, nessa fala, alguns elementos que possam motivar vocês a pensarem a respeito de Sossi e da sua produção intelectual. Os elementos que eu trago são elementos que têm a ver com o percurso teórico de Ferdinand de Sossi, é um percurso teórico bastante complexo, e eu trago alguns desses elementos, e deixo para depois da minha fala, então, para vocês tomarem esses elementos da maneira criativa, como vocês acharem que devem, e me fazer as perguntas possíveis. Por que Ferdinand de Sossi, que era um campo considerado tradicional e mera repetição nos cursos de letras, passa agora a ser constituído como um campo aberto de pesquisa. E sendo um campo aberto de pesquisa, ele é um lugar onde as perguntas são muito bem-vindas, os questionamentos são muito bem-vindos, as novas leituras são muito bem-vindas. Então, eu começo falando o seguinte, falando de coisas que vocês já sabem, certamente, mas que eu acho importante retomarmos. Eu deixo aqui já o meu e-mail, no caso de vocês quiserem algum contato comigo, vocês fiquem completamente à vontade, porque eu trabalho muito nesse grupo de pesquisa Ferdinand de Sossi, que tem pessoas, pesquisadores, do Brasil inteiro. Então, eu teria, na verdade, bastante satisfação em receber pessoas de Brasília também nesse grupo. O curso de Linguística Geral, ele foi publicado em 1913. Aliás, 1913 é a data também, aliás, 1913 é a data da morte de Sossi, o curso de Linguística Geral publicado em 1916. 1913, data da morte de Sossi, é também a data da publicação do livro que é título, faz parte do título dessa minha conferência. O livro se chama Um Homem Sem Qualidades, escrito por Muzil. Esse é um livro bastante importante na modernidade e nós sabemos que Sossi é considerado o pai da linguística moderna. A linguística já existe antes de Sossi, mas ele é considerado o pai de uma linguística específica, uma linguística que é caracterizada como moderna. E ele é considerado o pai da linguística moderna por essa publicação, curso de Linguística Geral, publicado, embora Sossi fosse genebrino, foi publicado em Paris, pela Paiô. Nós temos em português essa publicação. Nós sabemos que essa publicação é fruto de uma edição dos alunos, Seixeré e Bahí, que foram alunos do Sossi, e a partir do que eles escutaram na sala de aula dos seus cadernos e dos cadernos de outros colegas, Seixeré e Bahí não assistiram todas essas aulas, eles fizeram a edição desse livro. Esse livro, traduzido para muitíssimas línguas, foi traduzido pela primeira vez em 1928 em japonês. Aliás, os japoneses são pesquisadores muito interessantes do Sossi há muito tempo, os trabalhos deles são bastante interessantes. Depois, ele foi publicado em 1931 em alemão, em 1933 em russo, em 1945 em espanhol, depois ele foi publicado em língua inglesa em 1959, em polonesa em 1961, em italiana em 1967, húngara também em 67, servo croata em 69, sueca em 70, portuguesa em 70 também, vietnamita em 73, coreana em 73, albanesa em 77, turca tem uma divergência entre 76 e 78, grega em 79, chinesa em 80, tcheca em 90, romena em 98, e podem ter outras, outras tantas traduções. Isso dá a dimensão da abrangência dessa obra. Ela não é uma obra que nós comemoramos um século, hoje especificamente aqui. No mundo inteiro se comemora um século da publicação do curso de linguística geral. Na Europa, os eventos são muito frequentes sobre o Sossir, mas nesse ano, muito mais comemorando a publicação desse livro. Na América Latina, o Brasil, evidentemente, tem um lugar especial na discussão a respeito de Sossir, e, portanto, os eventos específicos de Sossir, eles são maiores do que em outros lugares, mas também em outros lugares da América Latina, se comemora os 100 anos do curso de linguística geral. Bem, ele, essa elaboração, embora seja uma edição, ela tem a autoria atribuída a Ferdinand Sossir. Então, é um livro, mas é um autor, um autor que é feito, constituído por esse livro. Ele não é um autor dado a priori, ele é dado a posteriori, depois da sua morte, depois da publicação, é que ele se torna autor desse livro. Bom, considerado fundador da linguística moderna, e também um grande influenciador da antropologia, das ciências sociais, da psicanálise, ou seja, das ciências humanas em geral, a linguística é considerada uma ciência piloto. Essa noção de ciência piloto, que por um lado é muito importante para a linguística, por outro lado custou muito caro a ela. Primeiro, porque a noção de ciência não é uma noção simples de ser definida, especialmente quando o objeto é língua. Talvez para outros objetos a noção de ciência seja mais tranquila, não quando se trata desse objeto. Bom, aí é a questão que nos importa, não é? Esse livro é importante pelo seu conteúdo, que vai definir esse objeto, que é a língua. A definição do Saussure, ela é límpida. A língua é um sistema de signos. Contanto, essa definição, a língua é um sistema de signos, ela é bastante complexa. Ela, por si só, explica pouca coisa. É preciso que você saiba, em primeiro lugar, o que é o signo, não é? A Constituição, ele vai fazer uma modificação muito grande em relação ao que se supunha que era signo até então. E signo para o Saussure é essa relação entre significante e significado, que todos nós já conhecemos, mas ainda assim, falar que a relação entre significante e significado é pouco. A gente precisa saber o que é significado, o que é significante. É interessante que significante como imagem acústica, essa definição, ela parece simples, né? Significante é imagem acústica. Não. Para que se chegasse a uma noção de imagem acústica, foi preciso que, primeiro, ele se questionasse a respeito do som na língua. E quando ele coloca a questão, se o som faz parte da língua ou não faz parte da língua, é que ele pode, então, elaborar a respeito de, se não é o som que está na base do signo, o que é isso que se parece tanto com o som, mas é outra coisa, não é unicamente o som. Então, ele chega a esse conceito absolutamente genial de imagem acústica, né? Que nos leva, por exemplo, a pensar que línguas de sinais, por exemplo, podem ser constituídas de signo, porque não é o som que está na base, não é? Então, ele oferece, mais de um século depois, algumas possibilidades de discussões bastante produtivas nesse momento, a partir de uma conceituação que é bastante profunda e complexa. E, não raro, eu vejo definições de significante dizendo que significante para associar é o som, não é? É preciso cautela aí. E é nesse sentido que eu digo que afirmar que a língua é um sistema de signos é mais simples do que examinar essa afirmação. É preciso também considerar que, para associar o signo, não une uma palavra a uma coisa, mas um significante a um significado. Isso vai nos levar à noção de arbitrariedade do signo, da arbitrariedade interna, da relação entre esses dois elementos do signo, mas também, em sequência, na arbitrariedade entre o próprio signo e os elementos que ele pode designar. Esse é um dos princípios teóricos caríssimos do curso de linguística geral e que ainda é amplamente discutido em várias outras teorias, não é? Nesse sentido, esse cabedal teórico mostra a vocês por que esse é um livro clássico. Ele não é um fetiche, é mais do que isso. Ele traz para nós uma elaboração teórica que ainda hoje é consistente. Pode ser discutida, é sempre discutida, pode ser colocada em xeque, que a partir dela pode-se fazer muitas outras coisas, mas ela é absolutamente consistente. A partir dessas definições, que vão levar em consideração mutabilidade e mutabilidade do signo, ele vai afirmar no curso de linguística geral do princípio ao fim que a língua é social, não obstante, haja muitas referências de que ele exclui o social da língua, não é? E vai dizer que a língua é individual, enfim. Esse cabedal teórico, ele fornece as condições de que esse livro seja considerado um clássico e ele permaneça entre nós por esse um século, dando oportunidade de leituras novas de tempos em tempos. Esse momento que nós vivemos é um tempo de uma retomada de leitura do curso de linguística geral em todo o mundo. Não é um movimento local, não é um movimento brasileiro, é um movimento em todos os lugares. Os motivos que levam a essa releitura devem ser examinados, mas provavelmente não agora. Eu estava numa mesa com o professor Christian Poeste recentemente, que se dedica a examinar como é a recepção do Saussure, especialmente na França e na Europa, e ele diz que é muito difícil fazer a história do presente. Não é impossível, mas é difícil de fazer. Então, fazer a história desse movimento que nós estamos vivendo agora, de uma leitura, de uma outra leitura de Saussure e do curso de linguística geral, talvez não seja tarefa para agora, porque nós estamos vivendo essa história nesse momento. Bem, no Brasil isso não é diferente. Nós vivemos essa história e o Saussure, que é aclamado fora do Brasil, foi aclamado aqui também. Essa construção desse mito não se deu só na Europa, se deu aqui, talvez tardiamente, porque as nossas universidades também começaram tardiamente. Mas nós lendo, por exemplo, essa publicação de 1951, portanto, quase 20 anos antes da tradução do curso de linguística geral para o Brasil, de um livro que é um clássico, Iniciação à Filologia e à Linguística Portuguesa, do Gladstone Chaves Mello, que é um livro que circulou, ele primeiro circulou na formação de vários professores nossos no Brasil, circulou entre vários alunos e circula ainda, ele é presente em quase todas as bibliotecas que vocês procurarem. Então, esse livro, já em 1951, dizia, eu cito então o Gladstone Chaves Mello, dizia o pai da linguística moderna, o grande suíço Ferdinand de Saussure, na Bíblia de Nossa Ciência, que é o seu Curdo de Languística General, dizia também a Bíblia da Nova Ciência, o Curdo de Languística General. Nós vemos então, por essa fala, que já em 1951, Saussure aporta aqui, já nesse lugar de mito, já não era mais o lugar, ele já não chega aqui nesse lugar da primeira leitura, ele já chega, ele é consagrado como um mito da linguística e das ciências humanas em geral, ele já chega com o estatuto de ciência piloto, já dando o estatuto à linguística de ciência piloto. Bem, nós temos que considerar que isso não se fez sozinho, não foi só a partir do curso de linguística geral. Nós temos, no final da década de 60, do século passado, a publicação de Túlio de Mauro, uma publicação em italiano, que é uma edição crítica do curso de linguística geral. Essa obra foi traduzida depois para o francês, por Calvé, e ela ainda é uma importante fonte para a consulta, devido às suas mais de 300 notas sobre fragmentos do curso de linguística geral. Esse é um livro interessante, vocês encontram, inclusive, em PDF facilmente. Ele tem a primeira parte, só o curso de linguística geral, e do lado direito e esquerdo, você tem números que designam notas, e a segunda parte, em letras bem menores, você tem essas mais de 300 notas, em que vai explicando cada uma daquelas partes. Túlio de Mauro faz uma explicação que é de um erudito, portanto, tem aspectos filológicos, filosóficos e linguísticos bastante aprofundados, que ainda hoje são interessantes. Ele desvela alguns fragmentos. Vocês sabem que no curso de linguística geral, não é comum que seja citado outros autores. Nós encontramos poucos autores citados ali. Então, um dos trabalhos do Túlio de Mauro é recuperar aqueles fragmentos, estão se referindo aqui teoria, de quem, quem é que já falava disso antes, algumas vezes a quem que o Socir está respondendo, quem que ele está questionando, o que é que ele está relacionando ali. Então, abre uma possibilidade de leitura do curso de linguística geral que é muito maior. Então, nós começamos a ver, isso foi no final da década de 60, nós começamos a ver que a leitura do curso de linguística geral, ela muito cedo deixou de ser uma leitura linear. Ela era lida com muitas outras coisas. Ela começou a ser uma leitura em várias camadas. Uma leitura que puxava outras coisas. Nós temos também o Amaker. Aliás, não, o Amaker não. Primeiro preciso falar do Godel. O Godel fez também uma publicação importante sobre o curso de linguística geral, aliás, um pouquinho antes, inclusive, do Túlio de Moura, em que ele recupera as fontes dos cursos. Então, ele vai até os cadernos dos alunos e ele vai recuperando, e alguns manuscritos do Socir, e ele vai colocando, cotejando essas duas informações e vai nos dando um parecer a respeito de como que foi composto o curso de linguística geral. Além disso, nós temos uma publicação primorosa, também da mesma época, que vocês têm que lembrar também que Primeira e Segunda Guerra, a Europa não conseguiu trabalhar muito. Então, quando volta a trabalhar na década de 50, as publicações começam a sair no final de 50 e na década de 60, a esse respeito. E essas publicações, especialmente, são publicações de muito fôlego. Então, o trabalho do Engler é um trabalho que ainda é, se vocês quiserem comprá-lo, ele tem uma editora alemã que publica em francês, mas só por encomenda, e é caríssimo, porque é uma edição eminentemente para pesquisador, em que você tem, do lado esquerdo, o curso de linguística geral, e depois você tem uma divisão entre quatro, cinco faixas, em que você tem anotações de cada um dos alunos e o manuscrito que pode ter referência àquele fragmento do curso de linguística geral. Então, vamos ver de novo, essa leitura do curso de linguística geral é feita em muitas dimensões. Ela não é mais uma leitura linear. Bem, só um minutinho aqui. Esses são trabalhos, portanto, de envergadura distinta. O próprio Amaker vai dizer que Engler tem, por exemplo, 3.281 unidades textuais para um único texto, e o Godel tem apenas 155 unidades temáticas. No entanto, se você pega os livros, você percebe que eles têm envergadura distintas, objetivos diferentes, e trazem informações diferentes, e os dois devidamente importantes para compreender essa obra. Interessante pensar que, embora seja desde o final da década de 60, nunca tivemos tradução para o português dessas duas obras. Nós não temos, o nosso acesso é bastante restrito. Na verdade, a tradição brasileira de pesquisar o Sossir, ela é pequena. De se valer do Sossir para algumas pesquisas, não. Isso acontece com alguma frequência. Não tanta, talvez, mas a pesquisa direta sobre a produção do Sossir como um objeto de pesquisa, ela é bastante recente. Bom, além disso, nós temos essa publicação, que é do, essa do Starobinsky, que se chama As Palavras sobre as Palavras, Os Anagramas de Ferdinand Sossir. É interessante que ela foi publicada em 71, e em 74 já tinha sido publicada por um linguista da Unicamp, já tinha sido traduzida por um linguista da Unicamp. Então, ela circula no Brasil há muito tempo, vocês têm quase todas as bibliotecas. Mas, não obstante, se eu perguntar a vocês se vocês conhecem o trabalho do Sossir sobre os anagramas, provavelmente serão raríssimas as pessoas que conhecerão esses trabalhos, não é? Bom, além disso ainda, é preciso citar que em 1993, Komatsu e Haris publicam as anotações do caderno do Emílio Constantin, que foi um aluno de Sossir também, nos cursos dele, e essas edições trazem informações sobre o terceiro e último curso de Sossir, que muitos julgam o curso mais importante, onde ele avançou mais na sua teorização. Há controvérsias, os estudiosos divergem a respeito desse tema, mas vocês encontraram muitas publicações afirmando isso e dando, portanto, uma importância muito grande a essa publicação em 1993 com dados novos, porque esse caderno não tinha sido utilizado pelos editores em 1916. Bom, deixa eu ver aqui um pouquinho. Além disso, é preciso considerar que o trabalho com os manuscritos sossirianos tiveram uma significativa parada nas últimas décadas do século XX. Então, vocês estão vendo que foram manuscritos sobre anagramas foram retomados, manuscritos dos alunos foram retomados, manuscritos do próprio Sossir foram retomados, mas quando chega no final do século XX você tem uma significativa parada. Ali, entre décadas de 70, 80, 90, você tem uma parada. Mas elas reiniciaram com força muito grande no finalzinho do século XX. Esse intervalo de parada ainda merece ser investigado, mas é possível afirmar que a retomada do interesse pelos manuscritos é renovada nessa passagem do século XX para o XXI, o que talvez justifique por que a gente em 1916 está a todo vapor nas pesquisas sobre o Sossir. Bom, nós temos atualmente mais ou menos 30 mil folhas arquivadas na biblioteca pública de Genebra e Harvard. 30 mil folhas de manuscritos. Esses manuscritos, por exemplo, que estão em Harvard, eles foram cedidos pelos filhos de Sossir em 1969. E foi uma intermediação feita pelo Jacobson. Você já tem, em 1969, alguma coisa publicada no caderno Ferdinand Sossir. Aliás, esse CAIER Ferdinand Sossir, ele é uma publicação que acontece há décadas, de uma a duas vezes por ano, e tem material especificamente sobre Sossir. Então, é um material super valioso para o pesquisador da área. E atualmente já se consegue comprar um CD com, por exemplo, 30 anos dos CAIER Ferdinand Sossir. Então, nós temos um acesso à informação agora que não justifica, por exemplo, a ausência da pesquisa sobre a produção sossiriana. Esse material, um material interessantíssimo, eu tenho atualmente um orientando de doutorado que trabalha com esses manuscritos e justamente porque eles tratam de fonética. Lembrem que no século XIX o foco era fonética, não é? E é nesse momento, por exemplo, que o Sossir começa a se deparar com essa noção de som e se perguntar mas seria o som mesmo um elemento próprio, a língua? Que tipo de elemento é esse no interior da língua? Podemos chamá-lo de som mesmo, não é? Isso se faz em centenas de folhas. Então, nós temos uma diferença grande nesses tipos de materiais porque você tem no curso de linguística geral uma coisa que é mais sintética e você tem nos manuscritos uma coisa que é bastante estendida. O que que é mais interessante? Vai depender do seu objetivo com o material, não é? Dependendo pode ser um material e dependendo pode ser outro. Se você quer saber como se constrói o conceito de imagem acústica o curso de linguística geral te dá algumas indicações mas são poucas. As indicações da construção do conceito você encontra nos manuscritos com toda certeza. Agora, o conceito de uma maneira como nós temos circulando há um século você vai encontrar ele no curso de linguística geral porque os manuscritos não circulam entre nós há um século. Eles têm uma circulação bastante restrita. Embora isso não se justifique qualquer pesquisador que se interesse por trabalhar com algum manuscrito se dirige pela internet mesmo a qualquer uma dessas bibliotecas biblioteca de Harvard ou biblioteca de Genebra e solicita o manuscrito sempre tem um custo e pagando esse custo você recebe isso em PDF e você pode fazer pesquisa. Claro que há alguma dificuldade em você selecionar o manuscrito a priori quando você não conhece o conjunto de manuscritos mas você pode levantar a bibliografia a respeito desses manuscritos que isso te ajuda a selecionar qual manuscrito que te interessa de acordo com o teu tema de pesquisa. Bom além disso ainda em 1996 nós temos descoberto mais um grupo de manuscritos de Saussure que deram talvez tenham dado levantado a discussão a respeito de Saussure não acredito que só que só a descoberta desses manuscritos mas certamente eles foram um fator muito importante do trabalho com os manuscritos só um minutinho bom sendo assim você tem a partir dessa descoberta desses manuscritos em 1996 uma publicação que é em 2002 de Buquet e Engler que publicam um livro escrito de linguística geral que foi traduzido também muito rapidamente em vários países em várias línguas e esse livro escrito de linguística geral ele traz esse manuscrito descoberto em 1996 mas traz também outros manuscritos que já estavam publicados naquela edição do Engler que eu disse para vocês que pode ser adquirida por encomenda bom essa publicação é um material importante de divulgação dos manuscritos sussurianos no entanto pelo próprio formato da edição ela não é adequada para quem quer trabalhar com o próprio manuscrito porque a edição retira fragmentos bastante grandes dos manuscritos que estejam rasurados que estejam escritos à margem e mesmo os editores tomam decisão a respeito de quando há uma uma ambiguidade muito grande entre o que o só se teria escrito rasurado às vezes ele escreve uma palavra rasura escreve outra rasura escreve outra e mais outra entre essas quatro nem sempre você sabe qual é a sequência e qual é aquela que seria final então numa edição como essa do escrito de linguística geral os editores vão tomando decisões e nem sempre essas decisões ajudam a gente a entender o processo então ok é importante essa publicação mas não se deve confundi-la nunca com o trabalho com os próprios manuscritos então vamos voltar àquela ideia minha principal que é o tema geral a partir do qual eu tentei organizar minha fala para vocês que é a história do um homem sem qualidades sociro um homem sem qualidades eu até brincava com uma professora de vocês antes de que dizer que sociro um homem sem qualidades é sempre uma grande alegria para os seus críticos eu sempre soube que ele era um homem sem qualidades e por outro lado é muito instigante para os próprios socirianos como assim um homem sem qualidades na verdade parto desse livro do museu e vamos pensando um pouquinho a respeito de qualidade qualidade pode ser um parecer técnico no qual se considera aplicações aceitáveis para o consumo pode ser grau de perfeição de precisão de conformidade a um certo padrão e pode ser excelência virtude talento claro que nesse último a gente encontra esse mito socir e o curso de linguística geral ele é o pai da linguística moderna ele é aquele que constitui uma ciência piloto para todas as outras áreas então ele realmente ele está nesse lugar de excelência que rendeu exatamente o lugar de vidraça onde recebia muitas pedras também bom no entanto quando você se depara com um manuscrito como esse talvez você não afirme com tanta tranquilidade esse lugar de excelência de mito que nós atribuímos até ele a partir de todas aquelas traduções a partir daquelas elaborações teóricas fenomenais que nós fomos vendo e a partir de um século do curso de linguística geral um manuscrito como esse ele mostra vida e morte de uma pessoa essa é uma das folhas que foi encontrada por último em 1996 numa caixa que era uma estufa da casa de campo da família de Sossir portanto ele foi guardada é uma folha de papel que foi guardada e estava entre outras centenas de folhas de papel guardada entre elas guardada por empregados transportada olhada por por alguns familiares não reconhecida sua importância tanto que passou de 1913 a 1996 para lá e para cá até que alguém olhasse e desse alguma atenção a esse manuscrito esse é um só uma folha só nós temos um conjunto imenso de manuscritos do Sossir mas também nos faz perguntar a partir dessa fala do Stefan Zweig que o trágico não resulta somente da natureza de um ser mas da desproporção que existe entre um homem e seu destino entre este este homem que escreveu tudo isso que nós estamos vendo e essa publicação do curso de linguística geral que nós comemoramos agora há 100 anos no entanto relembremos não são sem relação esses materiais eles não são da mesma natureza eles dizem por um lado de um mito e por outro lado de um homem mas eles não são sem relação bom os próprios alunos do Sossir escrevem no curso de linguística geral ali no prefácio dos editores as vezes a gente deixa passar mas eles escrevem após a morte do mestre então tem ali já dado pelos editores essa essa noção desse mestre do mito esperávamos encontrar ali nos manuscritos a imagem fiel ou pelo menos suficientemente fiel de suas geniais lições entrevíamos a possibilidade de uma publicação fundada num simples arranjo de anotações pessoais de Ferdinand Sossir combinadas com as notas de estudantes grande foi nossa decepção não encontramos nada ou quase nada que correspondesse aos cadernos de seus discípulos Ferdinand Sossir ia destruindo a cada dia e o esboço de sua exposição então a gente percebe com a descoberta desses manuscritos em 1996 que os editores não sabiam tudo a respeito dos manuscritos de Sossir e nem do destino desses manuscritos isso é interessante porque isso está escrito há um século no curso de linguística geral mas a gente vê muito pouco a gente vai o curso de linguística geral ele foi uma surpresa tão grande nos seus aspectos teóricos que nós vamos quase sempre aos capítulos natureza do signo linguístico às vezes relações sintagmáticas e associativas mutabilidade e mutabilidade do signo e esquecemos de ler todo o restante do curso de linguística geral a última parte do curso de linguística geral inclusive é excelente para você entender a linguística do século XIX num lugar no Brasil em que nós temos pouco material publicado da linguística do século XIX porque a nossa linguística é uma jovem linguística bem os manuscritos de Sossir estão então arquivados na biblioteca de Genebra e eu vou começar agora mostrando para vocês uma coisa que para mim é interessante porque Sossir ele era isso que se pode chamar de um homus scriptor no sentido de que ele escrevia compulsoriamente muito então o material manuscrito dele é muito grande ele não parava de escrever publicou pouco não é que ele não tenha publicado como algumas vezes se diz há publicações dele mas ele escrevia constantemente quando eu fui para Genebra a primeira vez para ver os manuscritos dele foi em 1999 quando por exemplo a descoberta desses manuscritos em 1996 ainda não era pública eu estava no princípio do meu doutorado na Unicamp e a minha orientadora que foi a professora Cláudia Lemos vendo o meu interesse pelo Sossir e eu já tinha começado a ler alguns autores que falavam dos manuscritos e eu perguntava que manuscritos são esses eu nunca vi manuscritos como é que é onde eles estão e aí fui olhando lendo vi que tinha muitos manuscritos em Genebra e ela falou olha vá a Genebra e veja os manuscritos para ver do que se trata e eu fui dessa primeira vez ficar 10 dias lá quando eu chego na biblioteca de Genebra eu não tinha conhecimento nenhum dos manuscritos ainda de nenhum manuscrito dele quando eu chego lá mas já tinha lido o Godel o Túlio de Mauro então isso me dava uma indicação de alguns manuscritos quando eu chego na biblioteca e peço para ver os manuscritos deles eles agendam então para eu voltar à tarde e trabalhar pesquisar nos manuscritos eles me trazem uma caixa coloco em cima da mesa e a caixa está repleta de papéis como esses daqui são papéis em estado frágil que passaram ali por um século eles estavam ali empilhados com pouca ordem mas sempre com um papel como esse daqui que era a primeira folha que indicava também que tipo de conjunto de manuscritos que ele estava e eu comecei a pegar nesses manuscritos com muito cuidado mas também foi um momento de desconstrução do mito e de encontro com a produção manuscrita do Sossir com o homem com a elaboração com a escrita com as rasuras com o processo já a chegada em Genebra quando você chega em Genebra e você pensa vou procurar para ver se tem alguma coisa de Sossir era a época de lista telefônica na lista telefônica você encontra muito o Sossir você pensa olha o Sossir que me parecia que era o único não tem muitos muitas ruas da cidade com sobrenome porque outros familiares dele tinham destaque na área de ciência então isso vai se desmontando essa construção do mito com a qual eu trabalhava vai se desmontando bom quando eu comecei a trabalhar com os manuscritos não sabia muito o que fazer fui olhando aos pouquinhos devagar até que o funcionário da biblioteca me disse se você quiser fotocopiar você fica à vontade eu falei meu Deus eu posso fotocopiar aí comecei a fotocopiar eu mesmo pegava fotocopiava e voltei para o Brasil com muitas cópias porque 10 dias não dava para ver centenas de manuscritos e como vocês podem perceber aqui a leitura de um manuscrito não é assim tão simples não é? e eu realmente me deparei com problemas na leitura desse manuscrito eu precisava de uma formação para fazer essa leitura não é? bem claro que agora na biblioteca de Genebra isso já não acontece mais da mesma maneira para você você não trabalha mais com o próprio manuscrito jamais você trabalha com eles tem muitas cópias digitalizadas mas também tem cópias feitas em papel que estão disponíveis para a gente pesquisar então de 1999 quando eu estive lá para rapidamente em 5 anos isso já não acontecia mais isso dá uma indicação de como o campo mudou rapidamente não é? não só no Brasil mudou lá também nós temos uma pesquisa que é própria mas nós também somos reflexo do que acontece na pesquisa na Europa bom você encontra isso no site da biblioteca de Genebra e lá na biblioteca mesmo que é a lista de todos os manuscritos a partir dessa lista você pode por exemplo encomendar o que você quer trabalhar depois claro você tem que trabalhar com um manuscrito como esse a questão é essa leitura de um manuscrito ela envolve uma consideração de elementos bastante diversos aqui vocês percebam que nós temos aqui as margens um tanto de informação ele rasura aqui e começa a escrever as margens vai fazendo essas indicações não é? e vai escrevendo aqui rasura rasura escreve aqui não é? aqui você tem uma indicação que é para você virar a página por exemplo que nos dá uma indicação de que talvez ele estivesse contando com o leitor não é? talvez ele mesmo mas ele estava contando com o leitor que ele estava indicando para virar a página então esse tipo de informação é importante no manuscrito é para isso que se lê um manuscrito para você saber como é a elaboração dele o que ele decidiu que não era interessante por isso ele rasura e como ele substitui quais são os elementos que ele vai substituindo nesses incisos não é? então o manuscrito ele tem uma leitura que é ele é um bastante mais lenta do que por exemplo você lê o curso de linguística geral não é da mesma natureza não é? bom você tem continua com com listas e listas de manuscritos do que vocês acharem interessante vocês conseguem talvez alguém possa pensar mas e os papéis pessoais interessariam a alguém por que? é muito difícil saber que manuscrito pode interessar para a gente entender o percurso intelectual de alguém quando chega uma caixa muito grande chega uma caixa muito grande de manuscrito numa biblioteca eu uma vez estava em Genebra num curso com bibliotecários sobre manuscrito e eles estavam dizendo que a primeira ação que um bibliotecário faz quando chega uma caixa grande de manuscritos é decidir o descarte o que você vai descartar aquilo pra mim foi muito chocante eu pensei mas descartaram então manuscritos não é? é sim sim nem todos os manuscritos eram importantes ali mas eu vou lembrar de dois manuscritos que não necessariamente manuscritos um papel pessoal por exemplo que era um documento que era o passaporte de Sossir o passaporte dele foi encontrado numa dessas últimas caixas e daí dava a data em que ele foi a Lituânia e a data que ele foi a Lituânia era importante porque ele tem muitos manuscritos a respeito do falar lituano e datar esses manuscritos do Sossir seria muito difícil ele não colocava a datinha a cada então você saber a data desses manuscritos interessa pra você saber em que lugar da elaboração dele estava ou não então um documento pessoal pode ser sim muito importante pra você entender a conjuntura do percurso intelectual dele um outro papelzinho interessante que se encontrou entre os manuscritos dele era um um recorte provavelmente de jornal pelo tipo de papel e de folha que não tinha nem autor e nem título e que tinha um texto que pode ser uma descrição pode ser uma fábula não se sabe o que era mas falava de uma tribo indígena cuja comunicação era feita através da flatulência e as crianças eram impedidas de falar cada vez que fossem falar e do lado desse papelzinho você vê a letra do Sossir com uma ou outra anotação vocês podem pensar mas qual é a importância disso se vocês retornarem um curso de linguística geral vocês vão lembrar de um momento em que se diz que não é necessariamente pelo aparelho vocal que a língua se produz ela pode se produzir por outras maneiras também então é pitoresco esse fragmento encontrado lá mas você entende como um fragmento pitoresco como esse pode ter dado ou não mas pode ter dado insight para uma reflexão teórica depois bem eu não trouxe todos mas eu trouxe alguns e vou começar agora com o seguinte eu gosto muito dessa folhinha aqui que ainda é da essência dupla da linguagem porque é o manuscrito com o qual eu estou trabalhando agora e vocês notem aqui por exemplo que tem um título que se chama natureza do objeto e lembra muito do título do curso de linguística geral né o objeto da linguística e é interessante porque esse manuscrito não era de conhecimento dos alunos e nem dos editores ele foi encontrado em 1896 e ele foi escrito provavelmente a partir de 1891 não durante os cursos então é interessante como você encontra a relação o tempo inteiro muitos autores dizem que esse manuscrito era o projeto de um livro dele mas a respeito dos manuscritos dele muitos deles tem características mesmo de divisão que parece de livro nós não sabemos nós sabemos aqui em cartas aos colegas só se disse mais de uma vez está interessado em escrever um livro de linguística geral mas como nunca foi publicado em vida nós não sabemos quais desses manuscritos estão diretamente relacionados a esse projeto dele aqui é uma lista dos manuscritos de Harvard que vocês tem também no site vocês encontram portanto aquele que vocês quiserem vocês encomendam e podem começar o trabalho e para pensar os manuscritos dele eu trago essa afirmação que é há em todo criador uma certa exigência escondida permanente que o sustenta e o devora que ligue os pensamentos e designe a sua tarefa estimula-o nas suas fraquezas e não lhe dá trégua quando tenta escapar nem sempre é fácil reconhecê-la nas diversas operações às vezes vacilantes a que se entrega a reflexão de sua ser eu duvido que vocês saibam quem é o autor dessa fala e suponho que vocês tenham passado muitas vezes por esse texto é um texto do Bonveniste que está publicado entre nós há muito tempo em que ele vai falar de meio século do curso de linguística geral nós agora comemorando um século é interessante lembrar ele e eu gosto muito porque ele fala dessas operações o que a gente via no manuscrito ali são essas operações que ele chama de vacilante vocês lembram que nós antes estávamos falando de qualidades que eram qualidades de excelência agora nós começamos a falar de vacilar não é então tem uma diferença entre o mito e que é um mito criado pela publicação do curso de linguística geral um livro que nós vimos pelas próprias elaborações teóricas que eu trouxe para vocês ele é importantíssimo mas tem uma diferença entre esse mito criado lá e o homem da escrita que nós encontramos nos manuscritos porque o homem da escrita ele está em processo de elaboração é o lugar onde você vai encontrar por excelência essas operações você encontra no curso de linguística geral também mas em número muito menor muito mais difícil de você encontrar não é bem e claro que a gente reconhece o Socir aqui não é essa exigência que o devora não é e ele era absolutamente obstinado em escrever sobre a língua o tempo todo eu vou trazer então alguns desses manuscritos para vocês terem uma ideia de uma coisa importante no conjunto de manuscritos de Socir considerando que tem umas 30 mil folhas aproximadamente nós temos uma diversidade muito grande de temas e portanto uma falta de unidade inclusive falta de unidade porque nem sempre se sabe a sequência de cada página então é preciso quando ele chega à biblioteca que ele seja recebido por uma bibliotecária mas que depois ele passe a um catalogador e o catalogador vai pensar qual é a sequência dessas páginas um dos grandes catalogadores dos manuscritos do Socir foi o Engler que era um estudioso do Socir então ele tinha condições de perceber aonde você tinha a sequência da elaboração dele e mesmo que as folhas não estivessem numeradas ele fazia uma suposição de sequência então além disso às vezes por exemplo de manuscrito que está em Genebra e manuscrito que está em Harvard um estudioso italiano que é o Giuseppe Dottavi numa conversa informal uma vez me disse que ele que frequenta as duas bibliotecas assiduamente me disse que algumas folhas que estão em Harvard parecem pertencer a conjuntos que estão em Genebra portanto eles estão separadas por um oceanos e vocês podem entender que isso é muito fácil de acontecer nas caixas os filhos de Socir não eram estudiosos de Socir a hora que eles pegam uma caixa de manuscrito e eles cedem a biblioteca de Harvard eles não vão fazer esse exame para ver se alguma daquelas folhinhas tinha a ver com as outras que estavam lá em Genebra então a falta de unidade desses manuscritos aliás a falta de unidade é característica de conjunto de manuscritos não é um defeito é uma característica deles e a diversidade deles mostra que esse é um conjunto bastante heterogêneo não simples de trabalhar mas imensamente sedutor e pode trazer informações bastante importantes para a área de linguística saber como se constrói um conceito em linguística é uma das coisas que eu acho que uma área como a nossa deveria querer saber não é não sei se quer saber não é mas deveria querer saber sim e nesses manuscritos você encontra muitas possibilidades de compreender isso você tem então manuscritos sobre os anagramas sobre as lendas germânicas você tem as cartas manuscritas e as cartas manuscritas são cartas muitas delas de teor teórico porque não se escrevia e-mail para discutir alguma questão mandava uma carta para discutir lembrem que o Saussure ele circulou por toda a Europa e estudou em lá estudou em Paris deu aula em Paris depois teve na Lituânia conheceu pessoas lá estudou na Alemanha e volta a trabalhar em Genebra então ele tem uma interlocução com essas pessoas através das cartas e discussões teóricas ali além de discussões absolutamente cotidianas de um professor da nossa área a respeito da organização de um congresso de apresentar ou não apresentar um trabalho num congresso se está ou não está ainda o trabalho já está maduro para apresentar essas coisas que aliás quando eu cheguei na biblioteca na Universidade de Genebra onde ele tinha dado aula e me deparei com um quadro de cortiça com os anúncios do cotidiano deles pregado no quadro de cortiça nesse mesmo lugar onde o Saussure trabalhava fica muito tranquilo de cair o mito e você se encontrar com um linguista como nós um linguista que tem suas questões que tem seu trabalho cotidiano que tem seus alunos e que tem sua produção intelectual e que escreve muito nós não escrevemos mais da mesma maneira porque a tecnologia mudou rapidamente quem nós somos na escrita bom temos as cartas temos rascunho de artigo temos testemunho pessoal e eu vou mostrar para vocês o que é um testemunho pessoal já que é uma coisa super bonita análise linguística e também linguística geral vocês vejam que linguística geral que é o foco do Saussure atual de fato ele é uma das coisas nesse grande conjunto então nós temos possibilidade de pesquisa muito variada de um lugar ao outro nós encontramos informações muito variadas a respeito de língua vocês vão se perguntar mas todas essas coisas falavam sobre língua nós temos que lembrar que nós estamos tratando de um homem do século XIX não há um homem do século XX onde você tem as especialidades absolutamente definidas e linguística e literatura devem estar em campos absolutamente separados não o homem de letras do século XIX não conhecia essas separações que nós conhecemos felizmente ou infelizmente não sei se é o caso de decidir acho que teve ganhos e perdas nos dois lugares ali mas eu vou agora outros não interessa mas vou mostrar agora um pouquinho do manuscrito de análise de poesia na verdade eu coloquei aqui a indicação que é a indicação de uma dissertação de mestrado feita por um orientando meu em 2012 sobre os anagramas eu trabalho na pós-graduação na Universidade Federal de Uberlândia e tenho um grupo de orientandos que trabalham especificamente com manuscritos de Saussure então cada um deles trabalha com manuscrito diferente eu aprendo com cada um deles eu não tenho possibilidade de conhecer a fundo todos os manuscritos então no trabalho de orientação eu vou aprendendo com eles e com isso eu consigo ter uma noção de conjunto maior que me ajuda na minha própria pesquisa com os manuscritos que eu trabalho então vou falar de um ou outro trabalho e caso vocês se interessem também é só entrar no site da biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia e vocês se colocarem em Saussure sai uma lista de referências e as teses de doutorado e dissertações de mestrado elas são links que vocês podem baixar e ali vocês encontram não só o trabalho dos meus alunos como uma vasta bibliografia a respeito do tema bom esse é um manuscrito por exemplo em que o Saussure ele tem mais de 20 cerca de 30 cadernos em que ele analisa poesia grega poesia latina e também poesia francesa nessas análises isso que num determinado momento de leitura do Saussure foi considerado o Saussure noturno e era porque ele escreveu esses manuscritos concomitantemente aos cursos de linguística geral então o argumento era que de dia o Saussure dava os cursos de linguística geral e a noite ele escrevia sobre anagramas embora essa seja uma imagem bastante interessante os estudos mais recentes mostram que havia uma relação muito forte entre as duas produções havia diferenças mas também havia relação o trabalho desse meu orientando e de alguns pesquisadores franceses mostram por exemplo que a noção de linearidade na língua ela foi vista a partir da noção de anagrama então tem algumas relações sim mas de fato é preciso notar que os manuscritos de anagrama eles tinham um aspecto quantitativo muito grande porque ele ficava contando as sílabas dos elementos para ver onde é que ele localizava um anagrama o tipo de rasura era muito diferente das outras rasuras não era uma rasura muito de reflexão era uma rasura muito de organização e a parte de reflexão era bem menor do que nos outros manuscritos então você tem manuscritos com temas diferentes que sim dá para diferenciar características diferentes e trabalhos diferentes esse é um outro manuscrito também de anagramas sobre os anagramas claro que olha qual é a dificuldade de um linguista do século XX trabalhar com esse tipo de manuscrito ele precisa ter algum conhecimento de grego ou de latim porque está trabalhando com grego ou latim ele não pode ser uma pessoa que se dedica unicamente a linguística e não lê nada de literatura ou vice-versa ele precisa ter interesse pelos dois campos não é? então de fato não é fácil um linguista do século XXI entender um linguista do século XIX o Herman Parree que trabalhou com os manuscritos de Harvard e o Herman Parree é um estudioso de uma universidade belga ele mesmo diz que me faltam os recursos necessários para entender tudo que o só se trazia de conhecimento em um manuscrito só então sim nos faltam conhecimentos necessários para entender um linguista do século XIX mas isso não nos impede de ler de tentar alcançar alguns desses conhecimentos o meu orientando por exemplo que trabalhou com os manuscritos sobre os anagramas ele foi fazer os cursos de latim e de grego o suficiente para ele entender um pouco daquilo dali não precisava ter um domínio aprofundado das duas línguas mas precisava entender um pouco coisa que ele conseguiu resolver então é possível né bom tem análise das lendas eu estou aqui me referindo ao trabalho da Stefania Montes Henrique que trabalhou com os manuscritos de lendas manuscrito de lenda esse manuscrito de lenda talvez a gente pense assim mas se você escrevia sobre lendas ele e todos do século XIX interessados em língua escreviam sobre lendas você encontra um livro do eu estou pensando no Meier agora mas não não era o Meier se eu não me engano que um pouquinho lembra o nome de um autor muito comum entre nós do final do século XIX que tem um livro só sobre as lendas germânicas ou seja não era incomum naquele momento se questionar a respeito do funcionamento das lendas para entender a língua nesse caso por exemplo essa minha orientanda focou a questão do nome próprio e se vocês pensam de linguística geral diferente do outro que era sobre anagramas as azuras nos manuscritos sobre lendas quase sempre estão localizadas na informação depois ele vai refazendo as informações e não na reflexão por exemplo e não tem aspectos quantitativos ainda é um manuscrito sobre lendas tem as cartas as cartas nós fizemos um semestre de estudo só sobre as cartas do Sossir são dezenas e dezenas de cartas todas elas trazendo informações super importantes a respeito da teorização dele nós nos divertimos muito com as cartas que ele escrevia lá pelos 18 19 anos quando ele foi para Leipzig ele foi muito jovem estudar em Leipzig era comum que se saísse de Genebra para estudar e ele foi para lá porque tinha amigos e ele odiou Leipzig imediatamente então as cartas que ele escrevia a respeito da universidade dos professores das teorias não eram muito interessantes agora as cartas que ele escrevia dos amigos eram ótimas então isso mostra aquele momento dele de passagem teórica e da relação com os alemães que não foi fácil com a teoria alemã ele foi estabelecer uma relação muito mais profícua com a teoria francesa quando ele foi para Paris não foi ali o lugar em que ele conseguiu estabelecer interlocutores muito fortes bom as cartas é claro que a gente pega uma carta assim toda bonitinha sem nenhuma rasura mas essa é uma carta que o destinatário recebeu essa é uma carta escrita pelo suíço Ferdinando Saussure e que portanto sem nenhuma rasura toda organizadinha mas se você procurar um pouco mais você encontra um pedaço de papel como esse que é provavelmente uma rasura de uma carta você vê que ela foi cedida já a biblioteca rasgada aqui provavelmente porque continha informações que a família não desejava que circulasse publicamente algumas coisas assim mas você percebe que na carta você já tem outro tipo de escrita você tem uma escrita já toda cheia de rasura depois ele passa limpo e você encontra outras nós temos uma publicação do Banveniste no Caia Ferdinand de Saussure em que ele ele publica ele transcreve e publica todas as cartas que o Meier recebe de Saussure o Meier morre o Meier era colega foi professor de Saussure e depois colega e ele morre um tempo depois a esposa de Meier encontra no meio dos livros essas cartas e leva para o Banveniste que ele sabia que era um estudioso do Saussure amigo do Meier e o Banveniste fica com aquelas cartas acha elas super interessantes e se organiza para fazer uma publicação delas elas são de fundamentos teóricos super importantes para entender a linguística que se faz atualmente e está publicado fácil de conseguir bom você tem esse rascunho de artigo esse rascunho de artigo nós também estudamos ele detalhadamente no grupo de pesquisa e estudar um manuscrito com mais pessoas é muito interessante porque às vezes você não vê um detalhe no manuscrito que outra pessoa consegue ver consegue decifrar uma indicação de passar para o verso de uma página se passou ou não passou porque passou esse manuscrito o Saussure pediram a ele que escrevesse um obituário do colega do Whitney o Whitney era um linguista do contemporâneo a ele que escreve um livro chamado A Vida da Linguagem e que tem informações aliás o Saussure se refere a ele no curso de linguística geral então bem contemporâneo importante quando ele morre pedem a ele Saussure escreva o obituário do Whitney ele começa a escrever esse obituário mas ele não consegue terminar porque como vocês veem ele começa a estabelecer começa a fazer uma reflexão ele faz crítica dos conceitos ele começa a fazer uma reflexão rasura enfim isso não se transforma mais num obituário se transforma num manuscrito de elaboração teórica aqui ainda é essas folhas também não é fácil não tem linearidade nenhuma algumas vezes parece com um objeto de arte e outras vezes parecem com o hipertexto de agora você tem várias ligações ali essa característica estética dos manuscritos é sempre muito interessante bom tem testemunho pessoal que é um manuscrito que ele escreveu contando todo é uma espécie de memorial acadêmico sabem quando alguém faz um memorial acadêmico só que ele faz uma retomada desde a infância de cada coisa que ele vai estudando sobre língua e como é que ele vai relacionando onde ele viu o que ele pode ter pensado por ele próprio o que ele tomou de outros autores é muito bonito esse manuscrito se eu não me engano está transcrito também na revista Ferdinand Sossir mas ele é mais bonito como manuscrito do que transcrito eu garanto a vocês bom além disso tem análise das línguas particulares porque não é incomum se ouvir dizer que Sossir era um linguista de gabinete não é que ele só falava de teoria que ele não analisava línguas particulares nada mais equivocado o que mais se fazia no século XIX é analisar línguas particulares tanto que ele foi a Lituânia fazer uma coletânea dos falares anotar tudo aquilo para fazer análise sobre aquilo ele depreendeu princípios gerais da língua a partir de análise análises particulares de outras línguas e se vocês pegam o curso de linguística geral não só especificamente naqueles capítulos que nós mais pegamos tudo é feito a partir de exemplos de línguas o século XIX era disso que era feito então aqui é na verdade fragmentos do manuscrito sobre o lituano que está num artigo que eu e o Moriantando a minha publicamos na revista do GEL e que é super bonito ele tentando entender qual o funcionamento da língua e a partir do funcionamento daquela língua específica ele percebendo que os elementos só tem você só pode dizer do funcionamento dele a partir da relação com os outros você reconhece imediatamente a noção de sistema embora ele ainda não tenha clareza disso nesse momento tem os manuscritos especificamente de linguística geral que são os que eu por acaso mais gosto de trabalhar e essa primeira essa folha que eu estou mostrando para vocês é de um manuscrito que se chama conferências são as três conferências na verdade quando ele volta a Genebra para dar aula ele sai de Paris vai casar começa a trabalhar na universidade e dá uma conferência de abertura do semestre letivo e tem essa primeira conferência depois tem segunda e terceira conferência chamadas de segunda e terceira conferência mas em francês o termo conferência serve para aula também então talvez possa ter sido um manuscrito de preparação de aula só mas são manuscritos em que ele questiona demais qual é o lugar da língua como objeto de uma ciência particular e essa ciência tem um lugar no conjunto das outras ciências que ciência seria essa então você reconhece isso ser fundador de uma ciência esse foi o trabalho que eu fiz na minha tese do doutorado e está no livro que foi publicado depois porque você pega um manuscrito assim e você precisa mostrar algumas coisas nesse manuscrito a maneira como vai mostrar é uma metodologia que nem sempre é fácil precisa um pouco de criatividade nesse caso eu escolhi colocar as setas e colocar os números do lado e é o que eu faço no meu livro explicar qual que é a repetição dessas palavras que importância tem na elaboração teórica dele de conceitos que são pilares da fundação da linguística moderna esses são manuscritos da mesma sequência esse daqui ele é absolutamente perturbador ele está inclusive na capa do meu livro porque ele escreve e ele rasura em todas as direções várias vezes de todas as formas então eu tentei e todas as vezes que eu passava por bancas e discussões todos tentavam me ajudar a ler o que estava por debaixo dessas rasuras e o que se percebe é que depois das rasuras nas folhas seguintes você tem uma escrita muito menos marcada pela rasura uma escrita que leva umas sete ou oito folhas e que retoma todos os pontos rasurados antes todos eles então é alguma coisa que o perturba para definir o que é língua como que ela funciona que ele não está contente num momento e que ele vai reescrevendo escrevendo e reescrevendo até que ele encontre formulações que não é que deixem ele contente mas que possam permitir que ele passe para outra questão às vezes ele retoma essa mesma questão em outro manuscrito uma questão já resolvida quando porque se você elabora a noção de significante por exemplo você está contente com ela pode ser que mais tarde quando você redefina um pouco a noção de sistema você tenha que voltar a ela e reordená-la não é então não tem uma uma progressão normal uma progressão em que você diga que ele começa de não sabendo e termina sabendo tudo não ele pode chegar e desfazer aquilo que ele supunha que estava bem feito antes não é em função de outras descobertas no caminho se vocês examinarem qualquer processo de pesquisa ele é feito exatamente assim então você observa ali o percurso de um pesquisador esse manuscrito é ciência dupla da linguagem que na verdade tem uma folhinha que é escrita num papel pequenininho que é ciência da linguagem deixa eu só dar uma olhadinha na minha hora eu acho que eu já estou perto né de um manuscrito que ele chama de ciência da linguagem mas que foi nomeado de ciência dupla da linguagem por conta do seu próprio conteúdo esse é o manuscrito descoberto em 1996 e vocês veem que ele tem aqui no alto à esquerda a palavra prefácio não é então dá para se supor que pudesse ser o início de um livro não é mas não se tem muita certeza eu comecei com uma estratégia de dar destaque a um determinado fragmento e daí fazia transcrição aqui vocês vejam que é uma estratégia diferente da que eu usei antes e ele diz o seguinte ali olha parece impossível dar proeminência a tal verdade da linguística de maneira a fazê-la o ponto de partida central mas há cinco ou seis verdades fundantes que são tão ligadas entre elas que se pode partir indiferentemente de uma ou de outra e que se chegará logicamente a todas as outras partindo de uma qualquer entre elas só para lembrar disso que eu estava falando que um conceito não é feito isoladamente ele está na relação com os outros e é nesse sentido que a leitura do curso de linguística geral a partir desse princípio de dicotomias nem sempre é muito produtivo porque ele vai isolando em dicotomia elementos que na verdade estão articulados entre si para você compreender a noção de a língua é um sistema de signos é preciso que você relacione os elementos entre eles e não que você vá vendo por gavetinhas qual que é o centro de toda a teorização susseriana é a noção de valor bom essa é uma afirmação do Coiré que é um epistemólogo francês super importante e ele diz o seguinte que o caminho na direção da verdade é cheio de ciladas e semeado de erros e nele os fracassos são mais frequentes que os sucessos e daí nós vemos que o homem das qualidades de excelência agora é justamente a qualidade dele está em outro lugar está justamente nesses erros do percurso nesses fracassos e na persistência em se fazer a questão outra vez fracassos de resto por vezes tão reveladores e instrutivos quanto os êxitos assim como teríamos o engano se desprezássemos o estudo dos erros é através deles que o espírito progride em direção à verdade bonito não é? nesse momento por exemplo o mito Susser ele está desmontado e nós temos construído o pesquisador Susser o homem cheio de dúvidas e o homem que corria atrás de elaborações que pudessem dar resposta às suas questões bom esses manuscritos mostram esse percurso dele e ele vai dizer ao procurar onde poderia estar verdadeiramente o princípio primeiro e último dessa dualidade incessante que afeta até o mais íntimo parágrafo de uma gramática sempre suscetível e salvo redações inexatas a receber duas fórmulas legítimas e absolutamente distintas nós acreditamos que será preciso finalmente retornar sempre a questão de saber isso que constitui pela e da essência da linguagem uma identidade linguística essa minha escrita é muito assim rápida e linear mas o manuscrito não se lê exatamente assim ali você tem às vezes quebras na sintaxe você tem alguns equívocos bom ele vai dizer assim no instante e rasura vejam porque que eu digo a vocês que o escrito de linguística geral não é um bom livro para pesquisa aquela publicação do engler e do buquê porque você tem isso daqui cortado você não tem isso lá e vejam o que o Sossir diz no instante em que se percebe que a identidade linguística é dupla isso vai dar nome ao manuscrito essência dupla na linguagem caso a tomemos no tempo ou em um tempo dado uma identidade linguística tem de absolutamente particular implicar a associação de dois elementos heterogêneos se nos pedissem para determinar a espécie química de uma barra de ferro de ouro de cobre de um lado em seguida a espécie zoológica de um acho que eu tirei uma partezinha ele fala a espécie zoológica de um cavalo e daí ele diz o seguinte isso parece fácil mas você explicar como que uma barra de ferro está unida a um cavalo é muito mais difícil ele fala essa é a grande dificuldade da linguística é você estudar ver nesse objeto a língua não o que é um significante um significado mas que relação é essa que estabelece entre esses dois elementos que são heterogêneos não obstante estão numa relação íntima uma relação íntima não quer dizer que eles estejam colados entre eles ele diz inclusive no curso de linguística geral um significante está sempre em condições de se descolar do significado a que está relacionado então essa noção de língua como alguma que tem alguma fixidez ou de uma estrutura fechada como algumas vezes se atribui ao Sussir é de uma leitura bastante reducionista da teorização que ele traz no curso de linguística geral em qualquer manuscrito bem eu vou passar um pouquinho mais rápido que vocês já conheceram já apresentei os manuscritos do Sussir para vocês deixa eu ver se eu estou indo na direção certa e vou ficar com essa frase dele em que ele diz nós não perceberemos jamais o mistério final da linguagem todo esse trabalho é vão então a gente vai acompanhando ele naquele trabalho mas tem momentos em que ele não se sente animado a continuar mas as 30 mil folhas no mínimo que ele tem manuscrito eu mostro que ele insistiu que ele tentava apesar de alguns momentos essa tarefa não parecer fácil bem eu trouxe aqui o manuscrito em que ele que é o manuscrito que eu disse para vocês que é uma espécie de memorial em que ele vai explicando a respeito da sua início do seu trabalho e eu na verdade trouxe esse manuscrito porque tem uma questão que a gente sempre se pergunta em qual desses manuscritos pode ter origem a conceituação que está no curso de linguística geral disse no início para vocês que tem uma relação forte entre os manuscritos e o curso de linguística geral onde que está a origem de cada um desses conceitos pode estar nesse manuscrito em que ele fala da infância da relação com a biblioteca do avô que era um estudioso que tinha muitos textos livres de filologia ou pode estar na relação com o vizinho da casa de campo que era o Pitê e para quem ele escreveu aos 14, 15 anos já um texto de linguística e pedindo para o Pitê avaliar aquele texto e o Pitê foi muito desencorajou o trabalho dele disse que não era não deveria levar o trabalho naquela direção então estaria na biblioteca do avô estaria na relação com o Pitê pode ser mas também pode ser aqui nessa nesse manuscrito que também está na primeira conferência em que ele fala a linguagem e a fala e a linguagem e a língua e ele vai se perguntando o que é cada uma delas claro que quando nós somos leitores já do curso de linguística geral sabemos que língua é uma coisa e a linguagem é outra e fala é outra mas em 1891 ninguém sabia disso nem mesmo o Saussure foi preciso que ele se colocasse questões e ele rasurasse muitas vezes essas questões para que ele chegasse mais tarde numa formulação que muda toda a linguística muda todo o campo bom podia estar também numa carta em que ele fala que eu não estou contente nessa carta ao Pitê que ele diz que eu não estou contente com nenhum dos termos que nós temos na linguística a terminologia precisa ser toda modificada e eu vou ter que deixar o meu prazer histórico com a língua e me dedicar a esse tipo de formulação pode estar aí onde ele começa pode estar nesse manuscrito do do Itz que ele vai dizendo algumas coisas a respeito da tarefa do linguista o que o linguista deve fazer aqui na essência dupla da linguagem ele vai voltar de novo a tarefa do linguista que ele diz que é uma tarefa absurda mas aí nós pensamos então em voltar a essa noção de qualidade que nós estávamos vendo e que está profundamente modificada depois que nós percebemos que não se trata mais daquelas qualidades de excelência que o curso de linguística geral atribuiu postumamente ao Sossir se trata de uma qualidade daquele escritor que se colocava questão e não tinha medo de errar tentando resolver essas questões e não parava de se colocar mais questões então você tem aí um outro tipo você passa do mito ao pesquisador do mito do fundador de uma área ao pesquisador da área de linguística então nós podemos nos perguntar de outra coisa que seja a qualidade qualidade pode ser característica particular de um objeto ou de um indivíduo alguma coisa que pertence a alguém excelência por exemplo pode pertencer a alguém ou um atributo que designa uma característica boa de algo ou de alguém ou virtude ou um dom pode ser natureza ou condição de alguém ou status pode ser um traço distintivo aquilo que diferencia algo dos demais o modo de ser de um indivíduo a sua essência pensem nessa palavra sua essência não é bem pode ser inclusive categorização do ser humano mas pensem a qualidade a partir dessa perspectiva ali ela é uma propriedade intrínseca de algo ou alguém não é e daí então é que se vocês acharam que ele era um homem com qualidades antes um homem sem qualidades depois na verdade é secundário o que importa é que a teorização dele coloca em xeque a essência coloca em xeque a qualidade porque a teorização dele quando ele diz aqui a língua é um sistema de signos voltamos ao basiquinho que nós vemos todos os dias signos significados significantes o signo une uma palavra uma coisa mas não significante enfim todos esses elementos nós temos que lembrar principalmente que esses elementos formam um sistema onde cada um desses elementos especialmente o signo ele não tem propriedades intrínsecas ele não tem essência porque que o Socirão é um moderno é a ciência moderna que ele funda e mesmo o Muzil quando ele escreve um homem sem qualidades ele está falando do homem moderno porque o que está sendo colocado em xeque ali é essa essência não é? é esse elemento que ainda não foi é isso que ainda até agora Socir colocou e é perene se mantém a partir do curso de linguística geral mantendo-nos ligados a ele durante um século então nós temos que pensar que a língua nessa divisão ela vai constituir este esta cadeia em que nenhum desses elementos tem propriedades intrínsecas ele é o que o outro não é não é? ele é qual que é o valor de um elemento é ele ser diferencial ou positivo e negativo são as aulas que vocês escutaram a vida inteira do curso de linguística geral nem sempre a gente lembra mas o que que esse tipo de teorização mostra? que não há em nenhum elemento da língua qualidades intrínsecas não é? não tem ali uma essência isso também está na formulação dele que a língua é forma não é substância bem então sem qualidades é essa a questão não há propriedades intrínsecas na língua um signo é o que o outro não é o signo tem caráter diferencial e eu lembrei de festa da canjica que foi um exemplo dado por um aluno meu em sala de aula e são os melhores exemplos do mundo depois de uma aula com esses elementos básicos ele falou professora tem uma coisa que me aconteceu uma vez que parece com isso que você está dizendo a respeito do funcionamento da língua um amigo me convidou para ir em uma festa ele falou vamos na festa da canjica ele falou vamos que dia que é onde que é um amigo disse aí ele voltou encontrou o amigo de novo e falou olha não vai ter festa da canjica nesse dia nesse lugar ele falou vai tem certeza ele falou olha eu perguntei para todo mundo não tem não tem festa da gincana ele falou ah é mesmo é da gincana não é da canjica se vocês perceberem não é os elementos são os mesmos disposto numa ordem muito diferente ou seja se cada um desses elementos tivesse propriedades intrínsecas essa mudança não seria possível nessa língua esse rearranjo não seria possível eu tenho um elemento pequeno de um exemplo de sala de aula e que eu acho que seria muito difícil de alguém poder inventar um exemplo como esse o acontecimento na língua é sempre mais forte do que um exemplo inventado de língua exemplo artificial da língua bem aí eu termino com vocês hoje com essa frase do Sossir que eu acho maravilhosa a língua não é um barco no estaleiro ela é um barco lançado ao mar esse é o Sossir que eu trouxe hoje para vocês eu agradeço demais a atenção vamos abrir o espaço então para as perguntas uns cinco minutinhos umas três quatro perguntas alguém primeiramente muito obrigada pela sua contribuição riquíssima eu me chamo Caroline eu sou regressa aqui do curso de letras eu não quero bem perguntar eu quero mais assim ficar em torno de agradecer mesmo porque na época que eu fazia o curso de letras aqui estava no primeiro semestre do curso já fui logo de cara tendo que estudar Sossir ler o curso de linguística geral para mim foi algo assim que foi um trauma de Sossir foi um trauma gente primeiro semestre até que ler esse livro né e com a sua explanação com suas colocações com esses manuscritos tudo que você trouxe hoje veio meio que o que para poder eu vejo ele de outra forma não aquele cara chato traumatizante que ficou no passado por isso que eu quero agradecer você e a pergunta que eu queria fazer é bem basicazinha mesmo é que eu assim eu gostaria de saber qual foi o precursor de Sossir né ele foi o pai da linguística moderna a gente já sabe né as obras dele mas em quem que ele se baseou olha caroline em primeiro lugar é sempre muito interessante você ver um egresso voltar à universidade para assistir uma fala sobre o Sossir não é aquele que traumatizou então estou muito satisfeita de ter você aqui em segundo lugar eu agradeço bastante as suas colocações por dois motivos eu acho que se baseia em duas coisas o que eu preciso te falar a partir da sua fala em primeiro lugar a respeito dos precursores de Sossir e em segundo lugar a respeito de de ver o Sossir de uma certa forma e ver Sossir de uma outra forma né primeiro lugar o é importante pensar nos precursores de Sossir foram muitos primeiro nós temos que pensar nos neogramáticos ele conta muito com a teorização neogramática ele parte daí mas ele parte também do Itner com quem ele dialoga em alguns momentos enfim uma teorização ela não é tirada a despeito das formulações dos seus pares ao contrário é na relação com os seus pares então o curso de linguística geral traz alguns em que ele vai mostrando ele faz um histórico lá ele faz um panorama geral da linguística e ele fala de vários deles e ele diz até onde ou seja qual o alcance de cada um desses autores ou área mas também quais os seus limites e isso é uma coisa importante de qualquer estudioso ele precisa olhar para uma teoria e ver o alcance e ver os limites dessas teorias então são muitos os precursores eu citei quatro ou cinco mas são muitos com relação a questão de ver o Sossir de um jeito ou ver de um outro jeito a partir dessa minha fala eu acho que se tem uma uma coisa importante quando eu me pergunto podemos trabalhar com os manuscritos na formação dos alunos na graduação no início do semestre dada essa conjuntura que não é fácil de trabalho com os manuscritos acho que sim de que maneira no sentido não de ir aos manuscritos para você aprender a teoria Sossiriana eu acho que o curso de linguística geral ainda é importante e ímpar nisso mas e alguns manuscritos alguns estudos feitos sobre os manuscritos para acompanhar Sossir para levar os alunos no mesmo movimento que Sossir para que eles entendam que a formação de um linguista se dá pela pesquisa se dá pela dúvida se dá pelo questionamento se dá por formulações que não são rápidas de uma hora para outra elas são feitas de maneira lenta então isso eu acho que pode ser importante na formação de um linguista no início de um curso de letras que ele pode não só ser traumatizado com o curso de linguística geral no primeiro semestre como também com os manuscritos ainda próxima pergunta por conta dos manuscritos dessa baguncinha geral aí porque eu escrevo é desse jeito das minhas coisas e maravilhoso quando eu vi o título quando você mandou o título da bom eu sou mineira então já está no C tá e aí eu já fiz assim opa tem alguma relação com homem sem qualidades né e eu achei brilhante né e assim essa conversa que a gente tem mesmo com a questão da literatura também né essa os sem qualidades no sentido mesmo quando você colocou a questão do barco né no mar aí eu já lembrei foi do Rosa né dizendo que todo abismo é navegável em barquinho de papel né então eu acho que o homem sem qualidades dá muito bem essa nossa ideia e de que as perguntas todas né todas as respostas que a gente constrói para responder a essas perguntas sobre a língua né sobre a linguagem mas especificamente sobre a língua elas antecedem e excedem essas perguntas porque as perguntas elas continuam perguntando elas não se esgostam e aí talvez o mito também pode ser visto de uma outra forma né nesse lugar do inesgotável desse lugar desse misterioso mesmo e um pouco na fala mesmo do Fernando Pessoa é o nada que é tudo né ou tudo que é nada né ah mas eu gostei muito viu será que mais alguma bom é eu fiquei um pouco primeiro agradecer a professora Eliane eu tô assim encantada com todo todo o material os manuscritos as pesquisas desenvolvidas né eu não conhecia aqui assim todo esse 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 campo esse panorama todo de possibilidade de estudos do Sossi né e assim me fico um pouco responsável por alguns alunos aqui estarem traumatizados mas porque eu trabalho com introdução linguística no curso de letras talvez eu tenha também sido traumatizada né na minha formação mas foi a partir desse trauma que eu me apaixonei pela linguística e continuei seguindo a graduação a especialização mestrado doutorado em linguística é pra mim eu acho que além de abrir né assim pra nós professores de linguística mas pros alunos além de abrir essa possibilidade de pesquisa né e de olhar pra obra de Sossi pro curso de linguística geral e pra todas as contribuições de Sossi de forma diferente eu acho que você traz pra gente eu acho que o que eu sinto uma maior contribuição é essa possibilidade de ver como a ciência é construída todo o processo de construir o próprio cientista o próprio conhecimento né científico e isso aí que é uma riqueza pra gente né a sua experiência com a pesquisa como se forma o pesquisador e como o pesquisador consegue por meio das experiências formar outros pesquisadores que vai orientando então assim isso eu tô encantada não sei nem o que dizer né não é por ser a minha área de linguística de estudo de interesse mas pela sua experiência mesmo com a pesquisa em relação a todos esses manuscritos a todas essas histórias e a todas as possibilidades de pesquisa que não acabam né esses orientados vão continuar pesquisando e a gente não sabe se isso tem fim o curso de linguística geral eu olho pra ele hoje você mostrou a capa ali da tradução do português é 1970 né quando começaram os estudos efetivos de linguística no Brasil e a gente fica assim olhando e fala assim gente mas aquilo ali é só um momento de todo o estudo que só se já desenvolveu né e ainda tem muita coisa ainda pela frente não acaba não se encerra ali então o trauma não acabou gente tem mais coisas ainda pra gente pesquisar e eu fico encantada também de saber hoje a Marisa provocou isso na gente qual a relação entre os três homenageados do encontro de letras né agora você já deixou claro o Sossi também era poeta né então tá explicado muito obrigada eu que agradeço a todos vocês muito obrigada Eliane você quer falar mais alguma coisa só gostaria de agradecer bastante o convite no sentido de que esse movimento de releitura do Sossi esse alargamento do campo Sossiriano ele merece ser compartilhado então quando me chamam pra falar em algum lugar como vocês chamaram aqui eu tenho essa satisfação de compartilhar uma relação que eu tenho com o Sossir que é uma relação interessante prazerosa muito diferente da relação traumatizante que alguns viveram em alguns momentos então obrigada por compartilhar com vocês obrigada por questões de ordem eu vou pedir pra que vocês deem licença um pouquinho é rapidinho é só pra gente preparar o cenário da peça de teatro em cantos e entre cantos de Ducinéia de Otoboso tá ok vou pedir alguns pra me ajudar aqui depois tchau tchau Obrigado. 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 É pra cantar, é pra cantar. Hoje é levantar com o microfone na boca. 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 A senhora do microfone na boca. É por isso é levantar com o microfone na boca. É por isso que eu deixei assim meio que... a mais alta. Só falta uma coisinha, tá? É só falta uma coisinha, tá? É só... É só isso aqui. Tá certo. Mas eu consegui aqui agora, tá? Consegui aqui agora, tá? Consegui aqui agora, tá? Pronto. Pode ser. Pode ser. Do cinéia. É. Deixa eu ver aqui. É esse aqui eu vou precisar. Aí vem aqui, tá? Aí... Chidi direito. À... Lá nós... É? É... É... Eu acho que é mais importante. É isso, né? É isso aí. Eu acho que a gente pode... Então, vai começar, tá, gente? Tá, tá. Vamos. Vamos. Maicon, agora... Vamos, vamos começar. Vamos. Desculpe. Lista. Desculpe. A mais alta princesa do mundo, a mais bela das belíssimas, sem par em formosura, senhora das ações, senhora do cativo coração, senhora dia da noite, glória da pena, senhora princesa, donzela mais formosa, imperatriz de mancha, a mais alta princesa do mundo, a mais bela das belíssimas, sem par em formosura, senhora das ações, senhora do cativo coração, senhora dia da noite, glória da pena, senhora princesa, donzela mais formosa, imperatriz de mancha, a mais alta princesa do mundo, a mais bela das velhíssimas, sem par em formosura, a mais alta princesa do mundo, vocês sabem quem eu sou? Não? Dulcineia, Dulcineia, a mais alta princesa do mundo, a mais bela das belíssimas, sem par em formosura, senhora das ações, senhora do cativo coração, senhora dia da noite, glória da pena, senhora princesa, donzela mais formosa, e imperatriz de mancha, imperatriz. imperatriz de mancha, a mais alta princesa do mundo, a mais bela das belíssimas, a sem par em formosura, senhora de que ações? dias mergulhados em tantas portas, senhora, ou princesa? domzela, imperatriz de mancha, imperatriz de mancha, imperatriz de mancha, sem par em formosura, sem par em formosura, senhora das ações, senhora do cativo coração, senhora, dia da noite, glória da pena, senhora princesa, domzela mais formosa, e imperatriz de mancha, pois como ele mesmo diz, minha formosura, minha formosura, é soberana, pois em mim, em mim se realizam muitos simples, que os poemas dão as razões, meus cabelos, sabores, sabores, minha testa, cantos elíces, minhas cinturas cenas, arcos celestes, pérolas dos meus dentes, alabastros do meu fome, mármore do meu peito, mármore do meu peito, mármore do minhas mãos, e minha abertura, vós, dê, vós, vós, A CIDADE NO BRASIL 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 CONCIDADE NO BRASIL COMP 것처럼 CLIP A CIDADE NO BRASIL COMPOSE COMPOSE COMPLADOS 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 A CIDADE NO BRASIL das minhas O Tites É VASIL Não possuo? Não possuo? Hoje, eu sonhei comigo. Uma visão não viva. Eu já tinha tido. Um pouco, confusa e até difusa para eu decifrar. Foi um sonho tão louco, desses, que o corpo perde o contorno e ganha um jogo e se inventa todo o que é mais caro. Um pouco, confusa e até difusa para eu decifrar. Minha diversidade, minha fantasia, minha diversidade. Minha diversidade, minha velha, minha velha, minha velha, minha velha, minha velha, minha velha. E na verdade, a variedade me deu um espaço pra gargalhar. Sobre a cavala que ia comigo, deixei na risa a humanidade que tinha vontade de me explicar. Com o amor de quixote, alcançar de pança Bem todo o que esse, com essa parça Eu não tenho espaço, busque a cantar Foi um sonho tão louco Desses que o corpo perde o contorno E ganha no jogo e se inventa todo E faz, e faz Pois eu, eu sonhei comigo Lá, no recanto Ai, amor, eu canto Esse meu encanto De um feminino Que foi-se a sonhar Ah, sim, sim Para o que quero, Luciléia, é o teu rosto Tanto vale ela como a mais alta princesa do mundo Olhe que nem todos os poetas que louvam cantos Debaixo de um nome que eles há, precariamente estão As temam na realidade Pensa-se, que as amarilhas, as filhas, as gianas, as galadréns e todas as outras que foram feitas dos livros, foram danas de carne e osso De certo As mais belas foram inventadas para assuntos dos seus versos e para os terem por enamorados Assim, penso e creio que a loura da alonça Lourenço é formosa a indolência Lá, sua linhagem importa Faço de conta que ela é a mais alta princesa do mundo Pinto-a na fantasia Como a desejo Assim, nas graças Como o desfile Esse meu ovo, esse meu ovo, é um novo de terra Eu, pois, eu não fico a paz Pois sou ainda mais que pecado e todo mundo Pois ser reconhecido E se é certo, o rico Dizem companhia das quente e rei de igreja E se é vacilão Trocando, na maioria das vezes, uma coisa pela outra O peito pelo peito O peito pelo peito E o rinho de vento Por um gigante Por uma de religiosas Por uma de verdade E o que será difícil fazer E se é café E a própria beira E eu me traí no bar E a senhora Eu no escaredo O getra do grosso E o mulher Quando o pé encantou Quando navegou O cavaleiro ordente, na sua jornada, compôs sua dama sem par, ao ver a donzela tão bela, feia e fedorenta, disse que agora o caminho era de se encantar. O mistério encantou, quando navegou, nas letras, quem canta a palavra encantada, romanceia. Sancho, criou Lucinéia como lavradeira próximo às suas pessoas. Ao ver que a dama do ano, fora inspirada na mulher do mundo, sem repousa. O mistério encantou, quando navegou, nas letras, quem canta a palavra encantada, romanceia. O que é essa, numa brincadeira, com Sancho, então, fez o título de Lucinéia? E o páginho aceitou o desafio de ser a donzela e da corpo e vida a dita mais bela. O mistério encantou, quando navegou, nas letras, quem canta a palavra encantada, romanceia. E eu que estava em silêncio, senti-me atraída depois de tanta criança. E fiquei tão internecida, que indaguei a mim mesma. Lucinéia, afinal, serão elas ou eu? Talvez, talvez, talvez eu seja todas elas. Ou nenhum. Ou talvez, eu seja apenas um sonho, bem acordado no coração de Cervantes. O que eu sou? Um olhar de puro riso, bem alegre e lucidor. O feminino silenciado na devoção. Inoculou O feminino Silenciado E a revolução Inoculou O discurso 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 Amém. 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 Sou uma mulher honesta. Mulher honesta mais pura que a branca ou o médio. Com a lindeza da castidade até o fundo. Com a mulher honesta. Há de se ter um menino? Que se tem como aceita. Adorava sem me estocar? Sim, minha senhora. E há. Há de se guardar. A mulher honesta e boa. Como se guarda e estima. Um formoso jardim. Cheio de rosas e outras flores. Também, minha senhora. E o dono? O dono não consente. Que ninguém por ali passeie ou põe. Somente de longe, por entre as grandarias. E goze da sua fragrância e limpeza. Isso, minha senhora. Não sabe dizer outra coisa, minha senhora. Pois, com essa obrigação, nasceram as mulheres serem obedientes a seus maridos. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Eu, aqui. Em meio a essa cova. Que chorando algo que já está definido há mais de 400 anos. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Amém. Isso é loucura. Eu não posso. Não sou e... E não quero ser simplesmente essa mulher honesta, silenciada e pronta. Mas tudo é uma ação de fruto da minha imaginação. Será que... Que serpantes? Que jama? Que chote? Realmente existia? Resistindo? Resistindo ou não? Sou eu? Sou eu a única responsável por essa imagem que me carrego? Me libertar dessa loucura? Me libertar dessa imagem? Seria loucura? Dulcinea, louco sou eu e louco é de ser até que me responda a carta que eu lhe enviei, minha senhora. Que chote... Que chote... Que chote me escreveu uma carta... Que eu nunca recebi. Que chote... Que chote... Que chote... Nem tão pouco, minha. Que chote... Que eu gostaria... Que eu gostaria de ter respondido. Que chote... Que chotepe... É sobre o mundo, sai o silêncio E a tua cidade é de uma vez E não há são, pressa a canção A galera é a pobre E não há são, pressa a canção A galera é a pobre E não há são, pressa a canção Só para que o mundo conheça que Se tu me favoreceres, não haverá impossível que eu não cometa e alcance Que chato Sou eu mesma, a formosa do cinema Tenho medo, medo de te encontrar em meio a tantas aventuras e batalhas Cavaleiro Se sou tudo isso mesmo A mais alta princesa do mundo A mais bela das belíssimas A sentar, a senhora das ações Senhora do cativo coração Senhora, dia da noite Glória da pena Glória da pena Senhora princesa Só cedinha Só cedinha pelos outros Aquele que nos criou Teria com essa história Ele queria que o melancólico se alegrasse Soltasse uma risada Que o risonho Endoidecesse de prazer Que o discreto não se cansasse Como vejo Então a história desse mundo Que não tem os seus altos e baixos Não é verdade? Talvez Esse sonho não soubesse me dizer Decepcionada ele Eu somente não compreendo A razão para tanto ser isso Por que Nesses mais de 400 anos Viva vagar por essas páginas Sem dizer uma só palavra Por que Nos mantivemos tão distantes? Por que Aquilo que sei de mim Não é verdadeiramente O que sei de mim Pois Mesmo sendo eu Dulcineia Deltoroso Uma leve Uma pastora Ou qualquer outra figura Que queiram inventar Como essa Que aqui está Tão outra E tão indica Hoje Poder me inventar É o que há de mim Cavaleiro Desejo mais do que belos adjetivos Hoje não basta Ser simplesmente Uma querida inspiração Para suas aventuras E batalhas Apesar de termos um legado E atravessarmos séculos Vivendo e revivendo Eu sei Eu sei Eu sei Que nesse livro Em nada posso mudar É possível Mas Como você mesmo Disse cada vez Somos um sonho E no mundo dos sonhos Não se voa Porque se tem asas Mas acredita Se ter asas Porque se voa Por isso Desejo uma alma Que sonha em mim Tudo que é em mim Experimentar os sabores É o que mais eu sei Sou um ser Que morre a cada menino A cada idade E que promociona Mais do que dramas E a meios Mas Posso comentar As minhas próprias vidas Cantar As minhas próprias Pensões E histórias Vídeos 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 O louco, tu me farás em mim. Nessa herói da batalha da vida, vem percebendo que a alma é uma grande arena em que só que silêncio se tropeou. E realizar esse canto, vem se tornando a alma em que só que silêncio se tropeou. Com essa nota brilhada e mais um tímido de sol, São uma corde pra você. Onde não se nem é de estar? Será que cantar junto a mim? Será que expandiu o amor? Será que mergulha no som? Onde não se nem é de estar? Se a voz do riso responder, Onde está do som de ensaiar? Onde não se nem é de estar? Se a voz do riso silenciar Pura unidade é de moral Pura unidade é de moral Onde você se segue a questão Onde você se segue a questão Onde você se segue Onde você se segue a questão A nossa preparadora vocal e diretora musical Zila Sique Na percussão e hoje especificamente O nosso Don Quixote Na nossa adaptação Nosso querido Queu Arábia E esse espetáculo é fruto da minha dissertação de mestrado Defendida na UNB Mas que é um espaço muito querido Trazer o espetáculo para a Católica A Universidade Católica de Brasília Porque a minha graduação foi feita aqui Fui aluna da Livla De 2000... De 2000... De 2000... De 1996 a 1999 Eu me formei em 1999 Aqui pela Universidade Católica de Brasília E a Livla foi uma extrema inspiradora Assim na minha literatura Na minha relação com a literatura Já estou chorando aqui E é um grande prazer Trazer esse trabalho Depois de tantos anos Na realidade 20 anos Se eu pensar na primeira vez Que eu pulo os pés na Católica Então tem 20 anos Que eu, né Dei início ao meu processo da graduação E contar com a colaboração Desses músicos que são muito queridos Que fazem parte do processo Foi um espetáculo que ano passado Esteve em temporada no Goldone Pelo FAC Que é o Fundo de Apoio à Cultura Da Secretaria de Cultura E esse ano Esteve também temporada Entre agosto e setembro Também no Goldone Só que pela Funarte Vocês receberam o programa da Funarte Que foi o que a gente entregou para as pessoas Então, assim Esse é um resuminho do processo Enfim, só para deixar claro E é um grande prazer trazer para vocês Claro que é adaptado Porque muitas coisas do espetáculo Principalmente tem uma parte do cenário Que não veio Porque não teria como de pendurar Que aí eu tive que fazer Uma adaptação no processo Mas em todo um outro processo também Como a nossa presença ilustre Do Don Quixote pessoalmente Porque ele não aparece Ele não aparece Don Quixote baiano Um Don Quixote baiano E aí Mas que é isso Agradeço muito A presença de vocês E para mim é um grande prazer Estar retornando a casa Retornando à universidade De uma outra maneira E que é muito feliz Eu lembro de um trabalho Que a gente fez Eu não sei se a Libra lembra disso Mas ela falava Ela chegou a escrever isso Num dos trabalhos Que nós éramos Eu e mais três amigas Nós éramos as vanguardas da sala E aí Isso é um elogio Vindo da Libra Que eu acho que é um pouco disso também E aí agradeço muito A presença e a participação E esses músicos queridos Novamente agradecendo Que são muito bonitos Alguém quer fazer alguma pergunta Alguma fala Para a Carla Para o grupo Vamos comentar Parabéns Essas coisas nos calam Bastante A gente fica Não tem o que explicar A gente fica Em silêncio No silêncio O preenho de sentido É loquais Nesse sentido Obrigada Obrigada Bom Agora a gente Vai também Presentear Chamar aí os Vencedores Nós tivemos um Concurso literário Tivemos dois Dois Candidatos E dois vencedores Então Vou passar para E agora Deixa Só que agora desligou Como é que a gente faz A gente vai ter que ler o poema Bem eu vou ler o poema Do soneto Que ficou Em segundo lugar Para a gente Depois fazer a premiação O soneto se chama Soneto da difícil realidade No mundo sou alguém O qual muito ama Alguém que vive com dor no peito Alguém que é claramente sem jeito Que com anseio deseja o amor fora da cama Desse jeito quero eu senti-lo O amor que desatina sem doer A alegria de viver no crer Viver o amor Quem só tinha dor Um alguém igual a mim Próximo ao fim Ao fim dessa realidade Que é sem dó Sinto que logo acabará Isso assim Corri atrás na vida De tudo o que fiz E sem medo Continuarei já não só Pois chegou para fazer-me feliz Paulo Por favor Parabéns 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 Perdição Fazer fotos Primeiro lugar, o poema Por Favor, Não Me Deixe. Vou fazer a leitura também e depois a gente vai chamar quem fez o poema. Por favor, não me deixe. Eu te amo e não nego que só de pensar em perdê-lo me desespero. Que cada minuto sem teus lábios é uma visita ao inferno e uma conversa com o diabo. Por favor, não me deixe. Quero morrer em seus braços olhando seus traços. Aqueles que um dia me ensinaram a viver e também aos quais admiraria ao falecer. Por favor, não me deixe. Se amar é sofrer, torturado quero ser. Se amar é matar, uma chacina acontecerá. Se amar é morrer, os fungos já começaram a minha pele corroer. Tudo por você. Tudo por você. Por favor, não me deixe. Quando te vejo, te abraçar é meu desejo. E rapidamente percebo meu coração clamando por um beijo. Pois te amar e te adorar é a verdade que a ti minhas palavras vêm anunciar. Realmente não me importo onde estás ao certo, já que por ti, caminhando, vou até o inferno. Sobre aquele que escreve é forte o amor deste. Então, por isso, por favor, não me deixe. Fábio, por favor. Parabéns, parabéns. Vinda, pai. Parabéns, parabéns. É interessante, né? Porque não precisa nem quase que saber o que é do Fábio, porque eu escuto o Fábio falando. Não é? É a mesma coisa. É. 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 É.